Olá, meus amigos do nosso canal Questiones, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. E aí, como foi o fim de semana e todas essas novidades? O Brasil, mais uma vez, envergonhado, não é? Pois é, é sobre isso que eu quero falar e mostrar para vocês o rumo que estamos tomando com essa decisão da política internacional. Onde o povo, a grande maioria, a grande parte não concorda, mas quem está lá no comando quer isso. E aí o Brasil se tornando outra vez, lembra daquele apelidinho que foi dado? O anão diplomático. Pois é, e é assim que nos tornamos outra vez. Peço você que dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Pessoal do Facebook, clica para seguir a página aí que você ajuda demais, tá bom? Vamos para a tela aqui, que eu quero mostrar e comentar algumas coisas com vocês, muito importantes. Ó, só lembrando aqui, um recadinho rápido. Você que está assistindo, pessoal, peça a você que gosta da palavra, etc. Se inscreva nesse canal aqui, ó, Graça Regeneradora. No domingo que vem, eu farei uma live lá com o nosso irmão Gabriel. Gabriel, às 5 horas aqui do Brasil, 5 horas da tarde. Ele é lá de Moçambique. Um abraço para os irmãos lá de Moçambique, os amigos, tanta gente. Então, vou deixar o link aqui na descrição ou você digita aí no YouTube. Graça Regeneradora, tá bom? Vai ser uma live bem legal, então vou voltar as lives, hein? Ó, quanto tempo depois, tá? Gente, o que aconteceu, meus caros amigos? Olha só isso. Bom, Zelensky chegou de surpresa na reunião do G7. Então, o G7 se reuniu lá no Japão. O Brasil foi como convidado, né? Foi convidado a participar ali, né? E aí, tá lá e tal, né? Coisa e tal. De repente, o Zelensky chegou sem avisar. Isso pegou Lula de surpresa. Ele que já falou tantas coisas, baboseira aí contra a Ucrânia, né? E tal. E o Brasil se bandeou totalmente para o lado da China e da Rússia. Devido a questões ideológicas, né? Principalmente comunistas, vamos dizer assim. E se bandeou para lá. Hoje, o mundo, ele está sendo disputado. Quem é que vai comandar o mundo aí, né? E tem esse outro eixo aí, comandado por esses, pelos comunistas. Que estão ali, né? Enfrentando, vamos dizer assim, a hegemonia dos Estados Unidos e tal. Tem essa disputa. E o Brasil escolheu o seu lado. E aí, olha só esse comportamento aqui, ó. Olha só. O Zelensky chegou, aí cumprimenta, né? Ali cumprimentando os líderes, as pessoas que estão ali e tal. Olha que vergonha que aconteceu. Enquanto isso, a câmera começou a procurar onde estava, por exemplo, também o Lula. E de repente, encontra. Enquanto os presidentes, primeiros ministros, os líderes, levantaram, cumprimentaram ali, né? Deram as boas-vindas e tal. O que que aconteceu? Né? Olha lá. O da Índia foi lá, foi cumprimentá-lo. O Lula, ele deu aquela... Sabe aquele negócio, dá uma de... Tipo, como que eu posso dizer pra vocês? O disfarçou. Putz, eu tô lendo aqui concentrado. Eu nem vi chegar. Sabe aquela coisa? Não, eu nem vi chegar. Ficou ali, né? Ficou ali paradinho, ó. Fingindo que... Sendo que, ó. Por exemplo, o Trudeau, que tá do lado dele, saiu, levantou, foi cumprimentar e ele ficou ali, ó. Né? Mas por que isso, gente? É a falta da independência. É aquela questão, assim, de você conversar com todo mundo, sem ser por questões ideológicas, né? Você poder negociar com o mundo inteiro, né? Então, veja. Olha essa imagem. Um ficou de frente pro outro. Tô passando... Eu vou passar o mouse aqui, ó. Ó, Lula tá aqui, olha o Biden do lado, o Trudeau aqui, o Zelensky aqui. Ele nem olha, ele nem levanta o olhar pra dar aquele disfarce tipo, eu não vi. Então, todo mundo foi cumprimentar ali, o Biden já tinha cumprimentado, todo mundo ali cumprimentar e, né? Ele não levantou. Isso não significa você puxar saco de A, B, C ou D. São relações internacionais e você tem que se relacionar com o mundo inteiro. Mas o caminho que o Brasil hoje escolhe é um caminho ideológico. É isso que você tem que entender. E que, por exemplo, se acontecer uma guerra mundial, o Brasil vai ter um lado e não vai ser um lado bom, não. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Entenda isso. O Brasil tá junto dos comunas, tá? Bom, e aí, né, Zelensky desmascara Lula no palco internacional, lá no Metrópolis, né? Por que isso, ó? Os assessores de imprensa do governo petista estão vendendo a ideia de que Zelensky simplesmente não apareceu para uma conversa com Lula. Lula, que até se dispôs a abrir espaço em sua agenda apertada de líder mundial de extrema relevância para receber o presidente ucraniano no Japão, durante o encontro do G7, né? Eu senti uma ironia aqui. Esses mesmos assessores de imprensa dizem que Lula, pego de surpresa pela ida de Zelensky ao Japão, resistiu a reunir-se com o presidente ucraniano. Por achar que as potências ocidentais haviam tentado impor um tete-a-tete com o líder do país agredido pela Rússia, num fórum que não seria adequado, né? Então, o Lula tem corrido do Zelensky demais. Não foi apenas por estar contrariado com a pressão das potências ocidentais que Lula resistiu a receber Zelensky, ou a ser recebido pelo presidente ucraniano. Protegido por esquema de segurança fortíssimo, tanto faz. Lula até pode ter ficado contrariado, mas esse não foi o motivo principal. Afinal de contas, o primeiro-ministro indiano, o Narendra Modi, governante de um país abertamente mais alinhado a Moscou, aceitou a circunstância e reuniu-se logo com o presidente ucraniano, em atitude muito mais inteligente do que se fazer de totalmente surpreendido, ou em desacordo com o convite dos países do G7. Então, veja, inimigos de Vladimir Putin. Então, o que acontece? Ele foi ali, a Índia tem relações estreitas com a Rússia, e mesmo assim, sentou e conversou. Mas o Brasil se tornou uma vergonha internacional, passou vergonha. O mundo inteiro está noticiando isso. Então, tinha marcado ali para receber, ia ter a conversa bilateral entre os dois, e aí, de repente, não teve mais. Não, não teve, não teve. E aí, foi até uma piada que foi feita. Em coletiva de imprensa, Zelensky é questionado se ficou desapontado por não ter se encontrado com Lula. Zelensky disse, ele é quem deveria ficar desapontado, ou ele é quem ficou desapontado. Algumas traduções aí. Então, só para você ver, gente, o que vem acontecendo agora com o nosso país. Então, isso se tornou corriqueiro agora. Essas vergonhas internacionais, etc. Cada um vai ter que ceder um pouco, afirma Lula sobre guerra na Ucrânia. Então, o Brasil se metendo aonde não deve. Então, aquela coisa do Brasil estar imparcial, não se meter onde não é chamada, acabou. O Brasil tomando totalmente partido. Isso aqui foi uma declaração mais uma vergonhosa. Cada um vai ter que ceder um pouco. E aí, é sempre questionado o seguinte, por exemplo, o Brasil cederia parte do seu país também. Por exemplo, a Amazônia, para um outro país, é sempre essa pergunta que é feita mais ou menos aí. Quando dá esse tipo de declaração vergonhosa que vai para o mundo inteiro. Fora a foto, né? A foto do G7 foi algo assim surreal, né? Quando estava sendo parado ali para poder tirar a foto, cara, não parava, sabe? Ficou todo inquieto, olhando para o lado e se cutucando e tal. E aí, tirou a foto do G7. Todo mundo parado, sorrindo ali. Olha como que ele saiu. Tem outras fotos. Tem alguma que ele está normal? Tem. Mas o monte ele saiu assim, porque são vários flashs, né? Vai lá, olha o barulhinho. É assim, né? E aí, foi saindo dessa forma. Então, é um negócio assim, está lá no jornal da cidade online. Um grande abraço, né? Não parava, olha lá. Todo mundo parado, sorrindo, esperando a foto. Aí está ali e se cutucando, em uma suadeira e se mexendo. Então, até isso, né? Um pequeno detalhe, uma besteira, mas para você ter ideia de como está o nosso país, né? Tem um vídeo também aqui do âncora, lá do Globo News, que já vou mostrar para vocês. Só que antes, eu quero mostrar aqui para vocês um vídeo bem legal. Esse vídeo aqui, gente, olha que legal que ficou. E eu vou trazer para vocês, muito em breve, o livro Teoria Mãe. Vocês lembram? E essa questão do G7, Rússia, Ucrânia, tudo, também faz parte disso, tá? Você vai entender no livro Teoria Mãe. Presta atenção aqui nessa chamada. Você está pronto para desafiar tudo o que pensa e que sabe? Em um mundo onde verdades são escondidas e mistérios governam, um livro se atreve a ir onde outros não foram. Mais de 40 conspirações reveladas. 13 personagens-chave. Mocinhos e bandidos. Famosos e ocultos. Quase 500 páginas em um livro único em todo o mundo. Prepare-se para questionar o que você conhece. Seu mundo nunca mais será o mesmo. Em breve. Muito bom, né, pessoal? Esse vídeo ficou muito bom. O livro, pessoal, Teoria Mãe, vai esclarecer muito do que está acontecendo no mundo. Renato, quando vem, há um recado a todos aí, né? O pessoal do Questione-se Plus. O Questione-se Plus, tivemos que mudar a plataforma, né? O que aconteceu lá. Então, ficamos fora esses últimos dois meses. E está tudo sendo reorganizado dentro de uma nova plataforma. Você que tem a sua assinatura, não perdeu, tá? Então, está sendo tudo colocado backup lá, porque são quase mil vídeos. Só meus gravados. Fora os vídeos legendados, documentos, tudo, né? Tivemos que mudar completamente. Então, o Questione-se Plus passa a se chamar Zona Restrita. E vem agora esse lançamento aqui. Então, em breve, gente. Então, fica atento ao canal, que em breve eu vou divulgar para vocês aí, tá? Agora, presta atenção no Gerson Camarote falando aqui. Cadê o Lula Mandela que estava se projetando naquela campanha? Não. É um Lula palanqueiro que está ainda com viés de dividir o país. E não ficar alimentando divisão no país. E fazendo palanque, dividindo. E brigando o tempo todo. Aí briga até com a Rússia. Briga até com... Briga com a Rússia, desculpa. Vai apoiar a Rússia. Vai brigar com a Ucrânia, com os Estados Unidos, com os países democráticos. Está tudo errado. Só passar uma informação que eu tenho visto. Existe uma preocupação enorme dos ministros com o discurso do Lula descalibrado. Está descalibrado. É o dentro do governo, Flávio. Eles estão desesperados. Ninguém segura o Lula. Quem o Lula está ouvindo? É importante essa reflexão. É fundamental. Ora, indo contra os países democráticos? Mas, peraí. É só lembrar dos governos anteriores deles. Com quem que o Brasil tinha amizade? Era com países democráticos? Ó, só gogó que era, né? Democracia, democracia. Tá aí. É, muito bem. Lula critica posicionamento dos Estados Unidos sobre guerra entre Rússia e Ucrânia. Biden não fala em paz. Olha o Brasil aí, ó. Entendeu numa eventual guerra que lado que o Brasil vai estar? A imparcialidade acabou. Então o cara foi até o G7. Não quis nem se encontrar com o Zelensky. Briga ali com os Estados Unidos, com o Biden. Daqui a pouco o Brasil vai tomar sanções também no lombo. Fica vendo, hein? Daqui a pouco é quem paga com tudo isso. Ao invés de ter a imparcialidade. No mínimo o Brasil tem que defender o quê? Os nossos interesses, o interesse da nação. Fica quietinho. Não tem o que falar, não fala nada. Entendeu, gente? Mas aí vem, olha lá. E desce a madeira agora até nos Estados Unidos, né? Mas bom é a China com a sua ditadura. Bom é a Rússia também, né? Que você não pode escrever um A ali, por exemplo, contra a guerra. Que é preso. Não tem liberdade nenhuma. Faz um jornalismo ali na Rússia, por exemplo. Então é assim, gente. E eu não tô falando aqui que Estados Unidos é santo. Não é isso. Porque muitas pessoas estão, infelizmente, tão carentes por heróis que ficam procurando. Ai, eu não gosto do Biden, não gosto dos Estados Unidos como tá. Então o Putin é meu herói. Vai nessa. Você vai ver, vai nessa. Não caia nisso, não. Então o que eu falo é que o Brasil tinha que ter no mínimo uma imparcialidade e defender os interesses da nação. Acabou, procurar o bem-estar. Mas não. O Brasil tem que estar com os comunos ali até o talo. E aí nós vamos pagar um preço. Caríssimo. Essa é a grande realidade. E aí ele voltou a defender o quê? Uma moeda comum com a China e o restante dos BRICS. Então nós veremos, né? O modelo sugerido pelo petista é o mesmo em vigor entre os países da União Europeia. Então tirando o dólar de lado e fazendo uma moeda aí em comum com a China. Então esse é o caminho que o Brasil está trilhando hoje, infelizmente. Um caminho junto à China, junto à Rússia e seus aliados. Quem é mais aliado desse país? Irã, por exemplo. Irã, que tem um povo maravilhoso. Quando eu falo do Irã não é do povo, tá? É de quem governa, que é uma ditadura. E que tem um viés totalmente também errado. Infelizmente, esse é o nosso Brasil. Passando vergonha mais uma vez para o mundo inteiro ver. O que será do nosso país? Essa é a questão. Veja, jornalistas globais já estão desesperados, né? O que está acontecendo? Onde está aquele discurso? Cadê? Onde está? Ficou só no discurso. Forte abraço. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Tá certo, gente? Inscreve aí no canal, ative as notificações. No Facebook também. Compartilha, dê o like, tá bom? E dá uma força lá para o nosso irmãozinho. Um grande abraço para o Gabriel do Graça Regeneradora. Que está com o canal dele novo ali. E que no domingo faremos uma live lá, tá bom? Então estarei lá como convidado, participando. E eu te convido. Vou deixar o link do canal dele na descrição aqui, tá bom? Forte abraço. Até a próxima.